Olhos essenciais e essências, será que são a mesma coisa? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esses dois temas. Você canta a palavra, quem canta o meu coração? Eu sou da natureza, tocando a emoção. Olá pessoal, eu sou a Cheyenne Machado, aromaterapeuta do Pomar. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as principais diferenças entre olhos essenciais e essências, porque tem muita gente que confunde. Já adianto para vocês que uma coisa não tem nada a ver com a outra. As essências são compostos sintéticos produzidos no laboratório, com o objetivo de deixar a casa mais cheirosa, o banheiro mais cheiroso. Contudo, dentro da aromaterapia, não tem nenhuma função terapêutica. Elas têm também um preço bem mais acessível para você adquirir. Mas não se engane, não é a mesma coisa que o óleo essencial. Já os óleos essenciais são compostos extremamente concentrados, extraídos da natureza. Seja das raízes, do tronco, das folhas ou dos frutos. Por serem extremamente concentrados e sem nada sintético, eles têm um alto potencial terapêutico, sendo capazes de prevenir e tratar diversas mazelas físicas, emocionais e energéticas. Além disso, os óleos essenciais também estimulam a nossa imunidade, ajudam na regulação hormonal e tratam várias manifestações emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e diversas outras. No entanto, eu tenho que advertir de que não é porque é natural que vocês podem pesquisar em qualquer lugar sem uma fonte confiável e irem utilizando os óleos sem orientação de um profissional. Por que eu digo isso para vocês? Tem alguns óleos essenciais que não são indicados para gestantes, nem para menores de 6 anos que podem causar efeitos indesejáveis. Tem óleos essenciais que podem interagir com a medicação, outros que podem elevar a pressão arterial ou ajudar a controlar a pressão. Então, é uma gama de fatores que tem que ser analisados. Portanto, para a sua segurança, procure sempre um profissional qualificado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo!